Eita meus amigos, aqui é apenas para desejar para vocês um ótimo final de semana, que Deus ilumine a todos vocês com muita paz, muita saúde. Eu estou aqui passando em frente ao nosso aeroporto aqui de Juazeiro, né? Mostra aí a máquina aí, mostra aí. É, está em construção aí, né gente? Olha a máquina está aí. Mostra a saúde aqui, ó. Caminhão, mostra aqui, dá essa aqui, ó. Pra vocês verem que o nosso aeroporto regional do Cariri está totalmente em construção, não é? Está sendo amplificado, vai ser bem maior do que o que é hoje. Você que tem o costume de vir aqui no aeroporto em nossa região, o aeroporto regional do Cariri, você vai encontrar muitas novidades logo, logo, porque está ficando excepcional. A nível de qualquer capital do Brasil está ficando o nosso aeroporto. Beleza, pura? Redes sociais também é cultura, apenas informações também. Estamos juntos e misturados. Bom final de semana. Valeu, Natá.